Ora yei reo mamãe Oxum, ora yei reo mamãe Metade de uma mão papaya, uma vela branca, um pedaço de papel e folhas de hortelã Não precisa ser muita folha de hortelã não, tá gente? Pouquinho só, é essa simpatia de Oxum que eu ensino agora pra você Pra você trazer a pessoa amada, fazer com que a pessoa que hoje está distante Que disse pra você que não vai te desbloquear, que não quer mais você Ai meu Deus do céu, quanta dor você está passando Não tem dia da semana pra fazer, não tem fase da lua Pode ser feito dentro da sua casa, no seu quarto, é bem fácil Em uma folha você vai escrever o nome do dito cujo Ou o nome da dita cuja Pode ser feito entre você que é gay e entre você que é hétero, tá bom? Ó, vamos pensar que a Maria fazendo com o José José da Costa É o nome do cidadão, ó José da Costa No mesmo lugar, por cima dele A Maria vai escrever o nome dela Maria Josefina Santana Pronto, escreveu Coloca aqui, ó Nesse mamão papai é que você tirou as sementes Na sequência você vai pegar folhas de hortelã Por que folhas de hortelã pra acalmar a mente dessa pessoa Fazendo com que a pessoa venha te procurar, ó Ó, é isso, ó É bem facilzinho, viu gente? Folha de hortelã Pai Francisco, pode ser folha de hortelã seca? Não Tem que ser folha de hortelã verde Foi assim que os meus antigos me ensinaram E eu estou te ensinando dessa forma Na sequência, acenda essa velinha branca E segure uma mão aqui em suas mãos e fale Ó, mamãe Oxum Acalme a mente dessa pessoa Que essa pessoa me desbloqueie Que venha me procurar Que hoje que está com orgulho ferido Saia dessa energia E que a gente volte a ser feliz Deixe ao lado da vela Quando a vela terminar de queimar Você sai da sua casa Coloca uma mãozinha numa sacolinha Ou em alguma coisinha E coloca no pé de uma árvore No jardim Pai Francisco, onde eu moro não tem árvore Ué, mas se você não pode sair da sua casa Dar uma volta em algum lugar Em algum lugar você vai encontrar árvore, meu povo Né? Algum árvore Em algum lugar Se não encontrar uma árvore Contra um jardim Deixa lá Deixa lá E pede pra Oxum Ó, isso aqui é danado, viu? Questão de 24 horas Dois dias Você já tem mudanças E isso você pode repetir Por exemplo, fez hoje Quer repetir? Espera três dias Depois você repete Pode repetir quantas vezes quiser Só que tem que dar um intervalo de três dias Tá bom? Aí você faz e pede pra Oxum Ó, é tira e queda Já ajudei muita gente Falar em ajudar Deixa o like Deixa o like aqui Porque o meu canal Tá crescendo muito E está tocando cada vez mais pessoas Eu quero que essa simpatia chegue a muitas e muitas pessoas Volta a dizer Não tem fase da lua Não tem dia da semana Você pode fazer quantas vezes você quiser Quer repetir? Espere pelo menos três dias Pra poder repetir a simpatia Meu WhatsApp 11959204215 11959204215 E o telefone fixo do consultório para consultas e trabalhos 0 operadora 11 3255 2005 Olha que simpatia bonita Na força de Oxum Fácil, fácil E o telefone fixo do consultório para consultas e trabalhos